Não pense que eu vou sofrer se você não me quiser Do jeito que o mundo hoje está assim de mulher Eu posso encontrar alguém que queira o amor que eu der Cochile e deixe que eu passe que a próxima da vila quer Cochile e deixe que eu passe que a próxima da vila quer Não é porque me proponho viver sob o seu feitiço Só separa quando a morte em um de nós é sumiço E se você não quiser comigo esse compromisso Diga não, mas não espere que eu morra por causa disso Não pense que eu vou sofrer se você não me quiser Do jeito que o mundo hoje está assim de mulher Eu posso encontrar alguém que queira o amor que eu der Cochile e deixe que eu passe que a próxima da vila quer Cochile e deixe que eu passe que a próxima da vila quer Não vá fazer jogo duro só pra se valorizar Pode um pacificar caro e eu não consegui pagar Aí procure e encontre quem jogue no seu lugar O time fica incompleto e você fica sem jogar Não pense que eu vou sofrer se você não me quiser Do jeito que o mundo hoje está assim de mulher Eu posso encontrar alguém que queira o amor que eu der Cochile e deixe que eu passe que a próxima da vila quer Cochile e deixe que eu passe que a próxima da vila quer Seu pensamento enrolado Com papo rebeldes dobro Se for pra levar na birra eu quebro Mas não me toco Amor amarro eu não quero Carinho a força eu não cobro Você não quer ter quem queira Eu me falte pra ver seu sono Não pense que eu vou sofrer Se você não me quiser Do jeito que o mundo hoje está assim de mulher Eu posso encontrar alguém que queira o amor que eu der Cochile e deixe que eu passe que a próxima da vila quer Cochile e deixe que eu passe que a próxima da vila quer